Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal E é que esquisitão, baira aqui rapaziada, tô trazendo pra vocês mais um vídeo do canal do Player94 Que é esse aqui ó, tão querendo me fatiar, Resident Evil 4 Remake, rapaziada, é ele jogando a demo do Resident Evil 4 Cara, e é Player94, sabe como é que funciona? Esse canal é bom pra caramba, comecei a trazer pra vocês e curti pra caramba Vocês curtem, então vou continuar trazendo, belezinha? Lembrando que eu sempre deixo o link do vídeo original aqui na descrição Rapaziada, eu ia fazer o seguinte, eu ia trazer os dois vídeos que ele trouxe lá, que eu tô bem atrasado Esse e o outro, só que como não é o mesmo jogo, eu não vou trazer, entendeu? Eu vou trazer tipo, depois eu faço o vídeo do outro jogo, belezinha? Mas se vocês quiserem assim não, Mario, faz quando for assim, pode trazer os três vídeos, mesmo que não seja o primeiro jogo junto Vocês comentarem aqui que pode ser, tranquilo, porque eu já falei pra vocês O canal, cara, eu faço, trago os vídeos pra dar risada com vocês Belezinha, então é isso, sem mais enrolação, bora pro reaction Rapaziada, Resident Evil 4, meu parceiro, olha isso, cara Que demais Resident Evil Rock Olha como é que tá o cenário, cara, tá tudo dark Cara, realmente, mano, tá assim Os caras falam que o Resident Evil 4 é um jogo, velho, setembro Olha isso, tá mais real que vida real, cara Mas isso também tá testa show, velho Pô, a Kepo tá mandando o Vênus gráfico Olha esse homem belo, esbelto, gostoso Super sexual Deixa eu dar aquela olhada Pra quem não falar que o Léo é bonitão Tá, uma série do Leon lá na Netflix, é da hora aquela série Deixa eu voltar, né, pra ver se eu vou voltar Opa Ah, o carro da polícia espanhola que me trouxe aqui O pessoal não tá aí Tá meia hora aí que o cara saiu no mato pra cagar E me deixou sozinho aqui Meu cocô não quer sair O ideal seria pegar esse carro e meter o pé Porque claramente Isso aí é Leon, rapaz, o homem vai lá, o homem vai ruxar Você chega no lugar assim, aí tu vê esse cenário Tu fala, não, mano, eu vou voltar pra casa Vamos investigar o cenário Ó, tudo destruído, parece que passou um furacão aqui Um pouco, tudo caído Os portão semiaberto Os corvos me observando Ô, seu corvo, se tu der um cagão na minha cabeça Quando eu passar, o bom eu atiro Imagina, eu passo aqui Seria muito bom Caraca, olha o viadão aqui, mano Meu Deus do céu, comeram o pai do ninja Tadinho, velho, do viadão Caraca, tipo uma feirendona, uma escrutona Mas, pô, fizeram um ritual, né Botaram ele aqui no altar Acenderam as velas Não é normal Tinha que ser preta nas velas pra arrumar Olha isso aqui, mano Olha, olha isso aqui, mano Tá bem convidativo entrar numa casa dessa, viu Ô, de casa Ô, dona Maria Tá aí, dona Maria Tu tem um quilo de arroz aí pra me emprestar? Pô, só me deram uma coxinha na viagem, pô Cheio de fome Já viu que pensou a viver com salgados? Querem comer meu arroz e feijão Opa, dona Maria O cara vai entrar na casa dos outros Por que é que atacam o Leon? Invasão de... Invasão de propriedade O homem sai entrando assim Pô, não pode, cara O cara era policial Ele não sabe que não pode entrar sem um mandato Tudo bem que tá em outro país O Leon só se lasca, né, rapaziada? Tudo bem que eu tenho uma arma de fogo Eu faço o que eu quiser Alguém em casa? Sai, desgraça! O homem se lasca O homem se lasca no doido Tá dormindo? O homem se lasca nesse aí Aqui é Espanha, né Tem que falar espanhol É... Olá, rola Fala pra... Vocês que eu tenho um pouco de medo de ir na Espanha, cara Porque eu imagino eu tô numa loja Falando, buenos dias Aí me respondendo, rola, que tal? Aí eu nunca mais volto na loja Tem um... O que que tá isso aqui? Julgamento tá próximo Tá ferrado, Leon Os caras não parecem que tem lei aqui não, meu parceiro Tá dando mole Puxa essa pistola pra fora Foi o que ela disse Dona Maria, tá aí, Dona Maria Tudo bom? Bom dia Caralho, Leon Tu é muito mal preparado Entre o vulco de um cara tendo na porta Foi mal chegar entrando assim Seu João tá super de boa, mané Isso aí tá esquisito Policial já tá lascado Ih, o Mário Já era o Mário Levou pra estar no armário O nome do policial é Mário? Pô, pior que o bigode já tá que dá uma parecida, né, rapaziada? Vamo ver É Marim, né? Ih, o Mário... É o Mário mesmo Mário Fernandes Castanho Policial ativo Ih, que... Pô... Já era o Mário Já era o Mário Levou pra estar no armário e matou Aí, ô, maluco Ah, tá Entendi Caraca, eu não tinha... Mano, eu fico besta Que essa voadora é muito forte, velho Olha a lapada que dá Porra, é o chutão do homem Cara, preparado, mané Quebrou o cara todo com um chute Nossa É muito fácil Aê, moleque, agora tem uma pistola Dá pra eu dar um tirinho nele? Ah, o jogo não deixa eu dar um tirinho nele No games é o dono de reparar do número a mais Porque esse homem vai levantar Eu já conheço, cara Eu sou especialista em... Videojogos Moleque Que que é isso, velho? O bagulho tá... Pô, então, puro mofo, mané Pode comer, pode comer Ah, por isso que o cara tá doentão, assim, né Tá comendo essas cacetas aqui É por isso que existe Covid O pessoal vai comer umas coisas esquisitas Aí, dá no que dá Olha o bicho matado aqui Caraca, coitado do coelhinho, mané Acabou com a Páscoa Vamos meter o pé daqui, cara Temos que achar o pessoal lá O Mario já deve ter capotado Mas tinha outro que tava com a gente, né Vamos abrir essa portinha, ó O Mario já se lascou Ah, tem lanterninha Ah, tem lanterninha Cacete, umas coisas Você é louco, rapaziada Eu não vou, mas beleza Porque quando você tá armado, assim Pode ser em qualquer lugar Você se sente um pouco mais corajoso, né Opa, ó, de casa Tem alguém no porão Será que o cara tá preso no porão? Caraca, uma espécie de bombólica Tamanho de um rato Mano, o tamanho ratatouille aqui, meu parceiro Rato obeso, mané Fica só comendo os cadáveres aqui Que barulho é esse, cara Que barulho... Não tá agradável, velho Olha Mano, o maluco vai tá no porão, né Hum, sabia Ó Mario, tá lascado O bagulho vai ficar esquisito agora Puta Eita, cacete Já tá com parasita aparecendo agora Não Toma faca Sai, demônio Beijo na boca Caraca, mané Parece o fungo do Delosavans Caraca, mano Essa cultura espanhola é muito esquisita Os homens querendo me dar beijo É assim que eles se cumprimentam nessa vila, cara Só que o cara não escova o dente Não paga o jantar antes Não pergunta o seu cudo Pô, mano Já pensou... Que negócio de touro aí Já pensou uma série desse jogo aí? Tipo, uma série Não tem série do Delosavans Imagina uma série desse jogo Meu otário... Nossa Essa daí é o que dá mais pra fazer Tipo, uma série Porque é ganado, né É zumbi Mas sei lá, rapaz Eu já expliquei pra vocês Que eu não sou muito especialista no jogo Caraca Ó, o parasita tá vivo ainda Se mexendo ali O cara tá com um briga Tá vendo? Fica comendo essas porcaria aí Tá parasita mesmo, mané Ih, os caras tão falando Ó, será que eles vão botar As mesmas frases do original? Detrás dele de imbecil? Ou agarra no... O que que tá acontecendo? Tão alguém rostando ali Aí, ó, os caras me procurando Com o machadão Onde você está? Tá com medo Eu vou passar a machadinha Não sou maluco Doze segundos depois Fala, meu parceiro Tudo bom? Vem pra cá, pra tu ver Ih, caraca Vem nervoso Vem nervoso Dá licença Dá licença Sai fora, maluco Mete no pesco... Ih, tá vivo Vem, barbudão Arranca tua barba no tiro, meu parceiro Ó, o chutão, o chutão Olha isso aí, velho É o chutão que acaba com os outros Esse otário aqui Na bingola Meu ovo Agora como? Ih, o dele tá na caminha aí Ah, melhor chutar Já derruba o cara Quebrou, foi todo Pô, tem que vir eliminando todo mundo, rapaz Não deixa ninguém vivo, não Tem que ver se esse aqui não tá morto Tá morto mesmo Cutuca aqui atrás Pera aí Play, play Exame de toque e delivery Eu vou até você Pra enfiar o negócio na tua mão Ai, que dia nisso Ô, será que tem munição aqui? Ih, os caras cultivam nervinha diferenciada aqui Verso céu da Espanha Tá muito liberal, meu parceiro Que negócio é esse? Bando de maconheiro, filha Vamos meter o pé Bora Isso, pô Tranca isso aí Que coisa que precisa vai impedir esse pessoal que tá com machado Ó os barulhos aí, maluco Ó os barulhos vindo aí Sobre essa merda Eu falei que isso não ia conseguir segurar machado, cara Mas é o Leon Como é que resolve? Não tem munição pra isso não Pronto Ó, quebra o negocinho Munição Boa Achou munição Achou muito interessante como Esse pessoal já tinha munição exata pra essa pistola aí Sendo que a arma deles é só ferramenta de fazenda Super normal Ó os corvo Ah não Não Não, 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 não Eu achei muito errado eles fazerem isso aí Não Não, cara Mataram o lobinho Era o melhor personagem Eu vou cheirar O bagulho vai ficar esquisito Eu vou sair metendo bala Nesses filha da mãe Eu também, mano Você pode reparar lá Quando os caras batiam no Kelvin Eu vou sair dando bala pra caceta Peguei o que? Pecetas? Isso aqui rima com o que? Adoro uma pecitinha É dinheiro, gente É importante ter dinheiro por aí Nunca sabe quando vai usar Cadê esse otário? Dá na boca Vem cá, vem cá Vacada Filha da... Escondendo no mato, né? Olha essa boagana Aqui, ó Cai Deixa eu ver se ele cai Na perninha Ah, ele cai, olha Pau Acabou-se Eita O maluco tá doente Tem uma esquisitice Eita, porra Eita, fudeu, fudeu, fudeu Cacete, o bicho veio possuidaço Ele vem matunado Olha Deixa eu capotar Cai, cai Ele não cai, velho Dá pra tu cair pra eu te dar um chutão? Caraca, mané Pera, pera, pera Ele não consegue passar por aqui Vou matar daqui mesmo Isso, vira a bunda Acerta a hemorroida Você destruiu o meu Caraca, mané Ele vem muito pior Quando ele tá parado Isso Ai, cacete Aí é pra cair, velho O Edu também caiu Caralho Ah, mano Nossa, eu nem vi isso aqui É, mano Já tô vendo que esse jogo aqui vai ser mais hardcore Tem que ficar olhando bem onde estão as armadilhas Porque senão, qualquer coisinha é do blau Já tem um doido aqui, ó Tá achando que eu não tô te vendo? Ah, tá me esperando pra me pegar de surpresa Dá pra acertar ele por aqui? Deixa eu ver se tá realista Opa, tá real Toma Cara, tô muito preparado aqui, cara É o Leon, cara É o Brabo Granada de atordoamento Isso aí, mano Mas equipamento sempre é bom Ó, ervinha vermelha Mistura uma com a outra O inventário tá muito desorganizado O Resident Evil 4 foi o que desenvolveu o meu toque Porque eu comecei a aprender a organizar inventário Ferrou com a minha vida Porque eu comecei a fazer tudo muito certinho É falta de remédio Ih, rapaziada Chegamos no vilarejo Aí que a treta começa Ai, o vídeo é muito bom, mano Nós tínhamos pensado antes, né Mas aqui a treta fica mais forte Aí, ó Observar de binoclinho Oh my god Outro polícia ali Não tem nem como salvar o homem, cara Já era Já está comprometido Vai virar churrasquinho Não Juan Tu estás pegando o foeguito Tu, espanhol, es foda Rapaziada O churrasco de domingo começou mais cedo, né Já junta a galera ali Cada um pega o seu garfo Pera aí Vamos abaixar Que o povo tá tenso Ó, mais ervinha aqui Aquela ervinha da paz Opa, dona Maria Tudo bom? Tu não me viu aqui, não Aí está Eu acho que a dona Maria alertou a galera Corre, piranha Não, não me agarra não, cara Eu sei que eu sou gostoso Mas para com isso Ai Que isso, maluco O machadão, mano O povo tá tenso Deixa eu me proteger aqui nessa casa Não vai entrar não Sai fora, maluco Me deixa ficar aqui Eu preciso ir no banheiro Dar um cagote, pô O cara não respeita Ih, ó O Doutor Salvador chegando Também conhecido como O cara do O povo tá ficando tenso aqui O povo tá ficando tenso aqui Pega de uma faca Manda ver Caraca Eita, o maluco tá cerrando a porta Caraca, os detalhes desse jogo estão muito bonitos Mas não tenho tempo para ficar observando essas coisas não Porque eu tô correndo risco de vida Olha que delícia aqui, cara É essa peça que você queria? É Granadinha Os cara estão preparando para a terceira guerra O cara mandou um MC Renato Mundial, né? Ô, já tem gente aqui em cima Nossa, headshot Forou Sai fora Jogou-me para fora Ai, meu Deus do céu Tá aqui Pula ali, ó Olha a idosa aqui Derruba a véia Ai, não derrubou a véia Atira na cara da mulher Quase que acerta Cara, o bagulho tá brabo aqui, mané Tem que juntar a galera aqui Tem que juntar a galera Pera Pega aí, rapaziada Segura essa aí Eita Nossa, cortou o doido ali Pera Toma uma Toma outra Toma outra É porque o cara tem uma Uma Nossa, capotou Uma motocerra Sai a vocês também Caraca, galera Tô ferrado Uma bala só Mano, não morre não Ui Quase que me corta Ai, meu Deus do céu Uma vaquinha aqui Eita, que isso, que isso O cara caiu uma loparina aqui Queimou a vaca, queimou tudo O McDonald's tá revolucionando Na forma de fazer hambúrguer Mano, cortou a vaca, velho Cortou na O cara da motocerra Começou a cortar a vaca Vocês viram? Ele tá fazendo os hambúrgueres dele, cara Quero comer Ô, irmão Dá licença Privacidade aqui, rapaz Hora de me seguir, pô Isso aqui é contra a lei Deixa eu tordoar essa galera aqui Braul Aí, ó Eu quero matar esse cara aqui Da motocerra, mano Nossa, a pistola é muito lenta Fala pra vocês, olha Que negócio é esse Derruba, derruba, derruba Ai, tomei nas costas Dá licença, dá licença Vem cá, velho Não, não O cada um certo tá vindo Te agarro pela cabeça Assim, e te giro Manda um judô aqui Eu to... Dá licença, rapidinho, rapaziada Precisa usar aquela ervinha Pra curar, né Tá ligado? Pô, mas é muita gente, velho Olha isso Tem que ser na bingola Na bingolinha Na bingolinha Não pode apostar O cara é o mesmo tamanho do povo Aí, ó Beleza, ele tá na motocerra Mas eu tinha que ter Desse tamanho Tem uma bingolinha pequenininha Claramente tá compensando alguma coisa Toma Mano, acho que agora matou Mano, que isso? Ele me voltou pra mamar Do nada Tu que é, tu que deixa? Tu não morre não? Capeta, que isso? Mano, acho que agora matou Já era Um pra você, um pra você Chutinho, chutinho Ó, tá uma boa hora Pra tocar o... Ah, leva mal não, rapaziada Eu tô num lugar desse aí, ó Sem maldade Tocar pistolinha, sei lá Alguma coisa Eu saio dando soco aleatório Todo mundo saio correndo Tinha o link falar pra vocês Não acaba não? Não é, não é? Olha esse maluco aqui Rancou a camessinha Já era Eu vou meter o pé Dá licença, dá licença, dá licença Dá licença, dá licença Educação resolve tudo, rapaziada Ô, Doutor Salvador Dropo um Caraca Muita pesetinha Quentidade de gente, velho Ó, o cara do facão O bagulho ia acertar o joelho Meter aquele chutão Ó, na cara Tem que ser na testa Ué Nossa Mantou o gosto na hora Que acabou a munição Salvo pelo gongo, literalmente Tá na hora da missa Vai lá rezar, rapaziada O pessoal é bem religioso Respeitam bastante o horário da missa Pra honra que o lado de sonho É muito bom que o Leon também Ele fica de boa Deixa o cara passar do lado dele Nem pensa na possibilidade de alguém Do nada meter um machadão Nas costas dele O cara acabava o negócio na hora Metia um machado ali Pô Acabava o jogo Ai, ai Faleceu Então, rapaziada Esse é o vídeo da demo De Resident Evil 4 Remake Jogão Mal posso falar Ó, aí Acho que foi esse aqui Que eu não trouxe aqui pra vocês Acho Não tenho certeza Comenta aqui embaixo Acabou, rapaziada Deixa eu dar meu like aqui Cara, muito bom, velho Lembrando pra vocês Que eu já criei a playlist Nesse canal Não vou deixar esse vídeo Aqui na playlist Obviamente, né Então eu já faço o seguinte Vai lá, acompanha os outros Vídeos da playlist Se inscreva no canal Dessa moral, rapaziada Cara, a sua inscrição Ajuda bastante Belezinha? E pode comentar aqui Qual o próximo vídeo Que você quer ver Tranquilo? Forte abraço Valeu e falou Tchau, tchau